Mas, ô Jacob, esqueceu uma coisa. Não, não faz isso! Olha lá, o que ele vai fazer? Jacob, você não soube o que aconteceu com o Eric? Você já era, cara. É, onde é que você vai? Melhor ele não mexer com o esfolador. O cachorro do velho vai latir, ele vai vir correndo. Aquilo não é cachorro, é o esfolador. Comendo.